Estou valendo Estou aqui com meu amigo Fernando Pronto para o arruelo Vamos De pé por favor Valeu, abraço Listo, perfeito Pode levantar Pronto para Em condições de Pronto 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 Bronto Pronto Pronto No Pronto Pronto Sim Então Você está bem Ficou 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 O que é isso? Brasil! 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 Olá, meu nome é Beto. Beto. Você é um presente? Um presente. Um presente. Eu sou a minha mãe. Um presente. Boa! Um presente. Um presente. Um presente. Ein shown !!! E Win. Elefante. Um presente. Já colocava. O que é isso? 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 O que é isso?